Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Uma auditoria independente e encomenda pela Secretaria Estadual da Saúde revela que a dívida da Santa Casa de São Paulo é ainda maior. Segundo o relatório, o débito do maior hospital filantrópico da América Latina é de R$ 773 milhões, quase o dobro do que os dirigentes anunciavam antes, de R$ 443 milhões. O valor inclui todas as dívidas bancárias, com folha de pagamento, fornecedores e obrigações previdenciárias. A auditoria ainda aponta a compra de materiais superfaturados, pagamento de supersalários e fraudes em contratações de serviços. Em julho, o Hospital Central deixou de atender casos de emergência e urgência por causa de dívidas com fornecedores. O pronto-socorro foi reaberto um dia depois, após negociações com o Estado e Governo Federal. No final do mês passado, a crise afetou o pagamento do 13º salário nos hospitais gerenciados pela entidade. A Santa Casa informou que negocia a verba extra para fazer os pagamentos, que devem ser efetuados até amanhã. O superintendente da instituição, Irineu Massaia, considerou a situação como dramática e gravíssima. Ele pediu a colaboração de funcionários e reafirmou que o atraso nos pagamentos deve ser resolvido em breve. Na Zona Leste, hoje os moradores e comerciantes contabilizam estragos causados pela chuva de ontem. O bairro mais atingido foi Itaquera. O ponto mais crítico foi o entorno da rua Padre Viegas de Menezes, a menos de 2 quilômetros da Arena Corinthians. No local, o córrego Rio Verde transbordou e causou alagamento nas vias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o CGE, choveu ontem na cidade 16,8 milímetros. Mas na Zona Leste, choveu muito mais. Em Itaquera, foram 65 milímetros. A água arrastou carros e até um caminhão. E o governador do estado de São Paulo quer cobrar uma sobretaxa para conter gasto de água. A informação foi publicada na edição de hoje do Jornal Folha de São Paulo. Chamada de plus por Geraldo Alckmin, a taxa seria aplicada aos consumidores que têm gastado mais no último período. Um quarto das residências atendidas pela Sabesp tiveram aumento no consumo durante a atual crise de abastecimento. A ideia é que a sobretaxa seja aplicada em conjunto com os prefeitos paulistas, com quem o governador pretende negociar. Para o caso da multa, a aplicação contra quem for pego lavando a calçada ou carro, por exemplo, caberia às prefeituras. A medida já é usada por alguns municípios, como Limeira, no interior do estado. O prefeito da capital, Fernando Haddad, já sinaliza positivamente sobre a adoção da multa. E após a chuva forte de ontem, nível do Cantareira fica estável após 26 dias consecutivos de queda. Hoje, o Cantareira opera com 7,6%, o mesmo de ontem. O temporal desta quarta-feira foi o mais impactante em dezembro no sistema. Choveu nas represas 18,1 milímetros. O total no mês até agora foi de 25,4 milímetros. No entanto, o índice ainda está muito longe da média do mês, que é de 220 milímetros. O Alto Tietê, que abastece 4,5 milhões de pessoas na região leste da Grande São Paulo, foi o segundo reservatório que mais acumulou água com as chuvas de ontem e permaneceu estável com 4,4% de sua capacidade. O sistema recebeu 14 milímetros de água, o que representa 7% da média do mês. Já o Guarapiranga teve aumento discreto de 0,1 ponto percentual e está com 31,5%. E o paulistano teve mais um dia de tempo instável e abafado. A máxima hoje chegou aos 27 graus e a chuva veio de forma isolada. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira? Esses últimos dias de primavera já estão com cara de verão, com muito calor e pancadas de chuva. Para esta sexta-feira, a previsão de chuva a qualquer hora continua mantida e as pancadas devem se intensificar no período da tarde em todo o estado de São Paulo. Os termômetros vão ficar na marca dos 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 30 graus nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto, 31 graus em São José dos Campos e 33 na cidade do Litoral. Nesta madrugada, aqui na capital, mínima de 20 e amanhã à tarde, máxima de 28 graus. No sábado, chove a qualquer hora e a máxima fica em torno dos 27. Já o domingo terá muitas nuvens, mas o tempo fica firme e os termômetros vão ficar na marca dos 26 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. O limite de velocidade será reduzido em algumas vias do centro de São Paulo. A medida valerá a partir da próxima segunda-feira. Agora, a velocidade máxima permitida será de 40 km por hora. A mudança acontece nas avenidas Casper Líbero, Rio Branco, São João, Ipiranga, 9 de julho, Brigadeiro Luiz Antônio, Liberdade e na Rua da Consolação. Também haverá redução para 50 km por hora em outras vias da região. São elas Avenida Rangel Pestana, Rua Anitta Garibaldi, Praça João Mendes, Viaduto Dona Paulina, Avenida Senador Queiroz, Avenida Mercúrio e na Avenida Ipiranga, entre as avenidas Casper Líbero e São Luiz. Segundo a CET, a mudança acontece devido a grande quantidade de pedestres na região, além das faixas exclusivas para ônibus e ciclovias implantadas recentemente. E vamos com as informações do trânsito. Segundo a CET, São Paulo registra neste momento 141 km de congestionamentos. Começamos com imagens da marginal Tietê. No sentido Penha, abaixo do vídeo, o trânsito está um pouco carregado já para esse horário para o motorista. Já no sentido Cebolão, acima do vídeo, o trânsito flui um pouco melhor. E fechamos com a Avenida Rebouças, na zona oeste. A direita, no sentido da marginal Pinheiros, o motorista já encontra alguma lentidão. E no sentido contrário, ali na subida para a Paulista, o trânsito flui bem. E o Gazeta News destas quinta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri